Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo o que sou só pra ser visto ao meu Senhor. Senhor, eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer aqui. Nas águas do teu amor se purificar, eu quero ser vivo como na mão do teu poder. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo o que sou só pra ser visto ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar. Jesus, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. E mergulhar nas águas do teu amor. Eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar. Eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar. Eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar. Eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar. Oh, aleluia, Jesus, vem nos purificar, Senhor, nos lavar. Tirar aquilo que não te pertence, Deus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Atos, pensamentos, palavras, Senhor, que Deus te agradou, meu Deus. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Segura na nossa mão, meu Deus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser vivo. Como na mão do teu poder. Como na mão do teu poder. Como na mão do teu poder.